A missão, nós somos um grupo de base familiar, queremos ter uma atividade diversificada da economia e uma presença significativa e criadora de valor nos setores de atividade onde estamos presentes. Fundamental também antecipar o que são as necessidades dos clientes, antecipar o que é o futuro em cada plataforma. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto